Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou gravar um vídeo de receita porque eu acabei não conseguindo gravar, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho da minha casa porque eu acabei mudando e não mostrei pra vocês. Então eu vou começar por aqui. Aqui é a minha sala, tá? A sala e a copa são juntas, eu não quis fazer uma divisão. Aquela ali em cima é a tequila, né tequila? Oi tequila! Esse aqui é o juninho que vocês viram já nos vídeos. Ali fora a gente ainda não terminou, aqui eu coloquei um painel com a TV. Aquela parte ali é aquela parte de fora que eu mostrei no outro vídeo, tá? Que a gente tava fazendo. Ali tem um canteirinho com o coqueiro. Eu plantei ele até soltou folhas novas, tá bonitinho. E ali é o lugar da piscina, mas ainda não deu pra gente fazer, tá bom? Ali a gente construiu uma cobertura pra colocar os carros. Meu marido gosta de fusca, tá? Eles têm dois ali. Aquele lá que tá ali brincando é o Nino. A tequila largou o ursinho ali no quintal. Aquele é o Nino lá brincando. Ele ficou doente esses dias e a gente levou no veterinário. Ficou bem ruimzinho, mas ele tá ótimo agora. Olha lá. Essa parte de fora aqui a gente não conseguiu ainda terminar, mas ali como eu falei pra vocês no outro vídeo vai ser uma cozinha, uma área gourmet, tá? E ali vai ser a piscina e aqui nesse cantinho um banheirinho. Aqui é a copa, tá? Aqui a mesa. Deixa eu ajeitar aqui fora do lugar. Ali na cadeira é o Michu, meu gatinho. Aqui o armário. Lá eu coloquei a máquina de fazer pão, liquidificador, o forno, a panela elétrica, a cafeteira, a batedeira, tá? Ali coloquei a geladeira. Aqui eu coloquei uma persiana. E aqui na geladeira tem esse papel porque é meu calendário que eu dou aula. Então eu marco os dias que eu vou substituir. Tá bom? Ali eu tenho um quadro e a pecinha que eu guardo as coisas que eu compro no mercado. ali pro fundo ainda não tá tudo terminado. Aqui é a cozinha, tá? Coloquei ali dois pendentes. Ali tem um relógio que era da minha mãe, que ela me deu. E ali, nesse corredor, até tem no outro vídeo eu mostrando esse corredor, quando eu mostrei, tava tudo terra aqui no chão, tá? Era tudo terra, não tava pintado, não tava nada feito ainda, tá? Mostrei no outro. Ali é indo pros quartos e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Meu quarto. O meu quarto eu ainda não pintei, ainda vou pintar, tá? Lá a gente colocou o ar, colocou o forro de PVC. Ali tem o ventilador, tem a lâmpada. Não dá pra mostrar porque senão vai ficar muita luz. A gente colocou o piso de porcelanato, tá vendo? Olha lá. É difícil de limpar, viu? Clarinho assim, é difícil de limpar. Tá sempre sujando, né? Mas aí a gente queria colocar um piso mais claro assim. Vale a pena, né? Se a gente gosta, fazer o gosto. Mas suja bastante. E como eu falei pra vocês, ainda vou pintar esse quarto aqui, tá? Isso aqui é a parte de fora, de como ficou a parte de fora da casa, tá? Aí eu fiz uns vasos lá, ó, com o meu marido que fez comigo. Plantamos um pé de limão siciliano, um pé de laranja pera-rio. Ali eu coloquei uma mudinha de rosa deserto, tô esperando pra ver se ela cresce. Aqui, ó, tem amarilis, essa flor aqui, tá? Tem bastante coisinha, mas como foi muito seco esses dias, a gente rega bastante. Mas acaba ficando mais sequinha a planta do deserto, que tá brutando. Eu pudei ela. E aqui eu não lembro o nome dessa flor, que ela é... complicado o nome. Essa daqui tá... tá saindo, ó, pra sair florzinha. É íris da praia, eu acho ela muito bonita. Essa daqui é uma orquídea que eu ganhei da minha irmã. Achei ela muito linda, olha só. Ó, só que se vocês verem, ó, ela não tem uma folha. Eu coloquei esse produtinho aqui. Coloquei esse produtinho aqui nela, ó. Porque ela tava morrendo, tava secando. Caiu todas as folhas e o... O galinho dela começou a ficar seco. Aí eu peguei e comprei essa vitamina aqui. Foi muito bom. Porque... Ela começou a soltar um galinho, eu achei até que era folha. E aí deu... Deu essas orquídeas, olha só que gracinha. É a primeira orquídea que eu plantei que eu consegui floração. E a novidade é que eu não plantei ela em coisa de coqueiro, tá? Eu coloquei, eu tirei dos coqueiros lá, ó. Coloquei aqui. Mas embaixo tem aquela terra... Aquela terra pretinha. E ela gostou. Acabou até soltando flor. Eu coloquei nessa daqui também. E olha aqui o resultado, ó. Tá soltando, ó. Tá soltando botãozinho de orquídea. E aqui embaixo, ela deu um broto novo. Que eu acho que vai sair também o galinho de orquídea aqui. Acho lindo a orquídea. Adoro plantar. Mas eu, como eu falei pra vocês, não conseguia fazer da orquídea até hoje. A primeira que saiu foi aquela ali. O ar lá. A gente pintou as paredes de branco, tá? Aqui a cama. Aqui tem um guarda-roupa. Tá muito pertinho aqui. Aqui o guarda-roupa, tá? Ali tem um banheiro. A porta aqui vai pra um banheiro. A gente quis fazer todos os quartos com banheiro. E como tinha no da gente, eles queriam também. Então, a gente acabou fazendo. Aqui tem o computador dele. Ele gosta bastante de jogo, de mexer em computador. Adoro. Então, tem o computador também. E ali tem um som dele, que ele também gosta muito. A gente colocou tudo assim, ó. Esses pisos que... Esses azulejos, né? Que parece pastilhinha, ó. A gente fez assim. Todos eles fizemos iguais, né? Pra não dar briga. Todo mundo igual. Ainda não tá terminado. Tá faltando umas coisas no banheiro. Aqui é o quarto da Giovana. A entradinha é igual dos outros, tá? Aqui tem uma paredinha, um ralzinho aqui. Porque ela quer colocar quadro. Ainda não tá decoradinho do jeito que a gente quer. Porque a gente... Sabe, né? A gente precisa de um tempo pra organizar tudo, né? Certinho. Ó. Ali também. A janela. A cama. Aqui tem uma mesinha aqui no canto. Tá um pouquinho bagunçadinha. Não vou mostrar. Aqui tem o guarda-roupa dela. Olha ali também o ventilador. Aqui o forrinho que a gente colocou de PVC. Até no vídeo eu mostrei que tinha uma manta que a gente tinha colocado. Aquelas mantas pra não... Pra não manchar o teto, sabe? Também a gente fez a parede branquinha. Não tem nenhum quadro ainda. Não tem nada. Não tá bem decorado. Porque ainda a gente precisa de um tempinho, né? Depois a gente vai decorar certinho. Aqui é o cantinho que eu gravo o vídeo pra vocês, que eu gravo as receitas. Aqui tem o fogãozinho, o cooking top. Aqui a gente colocou essas pastilhinhas também. Tá? Ali tem um quadrinho que eu pintei na aula de... Tipo, aula de arte na faculdade de pedagogia. Eu pintei ali uma xícara de café. Que eu amo café. Aliás, se você gosta de café, deixa um... Eu amo café aí nos comentários também. Aqui tem uma galinha ali. A garrafa de café. Acabei de fazer. E... Fica bem legal gravar os vídeos aqui pra vocês. Eu gosto bastante desse espaço. Gostei muito dessa casa. A gente é muito feliz aqui. Então, graças a Deus por ter esse cantinho. Ali são os pendentes que eu falei pra vocês. Mas ainda não coloquei lâmpada neles. Ali, nesse espacinho aqui. Em cima da mesa. Eu quero ver se eu coloco um lustre. Sabe? Acho bem bonito. Sempre quis ter um lustre. Então, vou tentar ver se dessa vez eu consigo colocar um lustre ali. Fica um pouquinho bagunçadinha ainda. Porque eu tomei a vacina hoje do Covid. Acabou me dando febre. Acabei ficando a tarde inteira um pouquinho deitada. Por causa da febre. Sabe? E aí também é médio. E melhorou. Então, aqui é o cantinho da louça. Aqui eu gravo a receita. Como eu mostrei pra vocês. Ali tem o fogão. A fruteira e tal. Lá no fundo ainda não tá terminado. Tá? A lavanderia. Tem outro terreno que eu mostrei também da outra vez. Que a gente ainda não construiu nada. Mas assim que eu for fazendo as coisas. For construindo. For colocando coisas novas. Eu mostro pra vocês. Se vocês quiserem ver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo de receita. Tudo de bom pra vocês. Beijo no coração. E que Deus abençoe muito a vida de todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.